Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minas e minas antes de dormir Eu me cochilei Os mais velhos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade Eu vou no mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você xingar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de coisa do seu lado Viatura qualquer babado Vou ficar apaixonado Do seu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minas e minas antes de dormir Eu me cochilei Os mais velhos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei E, ei, ei, ei De gardão De gardão De gardão De gardão Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho sobre o seu poder Te quero